Comunicado importante, nos próximos dias, você poderá ver alguns posts frenéticos sobre RV, para quem não sabe, trata-se da revalorização das moedas, que estão ocorrendo no mundo todo, não vou me dar ao trabalho de explicar ou de escrever isso com mais detalhes simplesmente porque está é a hora 11, e quem sabe, sabe e quem não sabe, tudo bem. A essa hora tardia, você não precisa entender os detalhes, pois não está vestido nem envolvido, alguns membros aqui estão aproveitando esta oportunidade em um esforço para abençoar outras pessoas no mundo por meio de esforços humanitários. Com isso dito, anúncios urgentes específicos serão feitos nos próximos dias para esses indivíduos. Em particular, eu entendo que essas pessoas serão um acordo de confidencialidade NDA e não poderão discutir quaisquer detalhes, taxas de assinatura, nomeação ou resultados. Estou informando a todos agora, para que saibam que devemos proteger coletivamente esses trabalhadores humanitários e não dizer ou fazer nada que os leve a violar seu NDA. Isso inclui fazer perguntas com a expectativa sincera de obter respostas. Seus administradores não são o tipo de pessoa que seria rude ou distraído e ignoraria suas perguntas. Mas respeitosamente, devo dizer que muitas pessoas têm os humanitários coletivos neste grupo, e essas pessoas não podem fazer nada para cometer um erro e violar seu NDA. Dito isso, qualquer pergunta feita, por quem está curioso ou querendo saber o que está acontecendo deve ser ignorada, e pedimos sua paciência e compreensão do porquê. Ninguém vai ignorar intencionalmente as perguntas. Mas eles devem permanecer calados sobre a questão do RV até que seu compromisso de NDA termine. Para os envolvidos, sua equipe de gestão estará atenta e o site Safe Link será compartilhado aqui, várias vezes, para que ninguém perca a notificação para agendar sua troca ou reunião comercial. Para quem não envolve, quando isso acontecer, não não pergunte, o que é isso? Como será tarde demais para entender o conceito tão tarde no jogo, de qualquer maneira? Reciclaremos esta mensagem várias vezes para garantir que os membros tenham ampla oportunidade de vê-la. Devemos fazer isso, primeiro, para proteger os membros humanitários de dizer qualquer coisa que viole seu NDA. Devemos fazer este segundo para saciar qualquer curiosidade ou sondagem de membros que não estão cientes ou envolvidos e apenas curiosos para saber mais. Depois de observarmos os membros sendo solicitados a fazer seus agendamentos, os administradores devem remover quaisquer posts feitos sobre RV ou moeda estrangeira, inteiramente. Somente esses tópicos serão banidos. Outras conversas sobre Nesara e Jezara serão aceitáveis e essas comunicações não serão removidas. Ouça meu coração, não queremos que ninguém se sinta excluído ou ignorado, então estamos deixando todos saberem como as coisas devem ser. 1. Proteger os especuladores deste grupo. 2. Manter este grupo aberto. E operacional após a ocorrência desses eventos, por favor, entenda que outros grupos específicos de RV e Intel devem permanecer em silêncio durante o NDA, que pode ser de 90 dias ou mais. 2. Então, a menos que todos nós queiramos que este grupo fique silencioso por meses, todos nós precisamos entender coletivamente os porquês e as ramificações, por favor, entenda que se uma alma generosa fornecer detalhes sobre seu compromisso ou taxas de câmbio, depois de assinar um NDA legalmente vinculante, sua conta será congelada e seu cifrão será recuperado e assimilado em outro lugar. 3. Então eles poderão trabalhar para o bem humanitário, mas não participarão mais de seu financiamento. Esta é a realidade e a gravidade da responsabilidade que recaí sobre todo o humanitário, aqui e todo o administrador, e eu, para proteger o bem maior. 3. Agora, vamos lá. 4. Agora, vamos lá. 5. Agora, vamos lá. Obrigado.